Hoje com sinceridade eu acordei com uma vontade de cuidar de mim Me levar para um passeio sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não Ler um livro, colher flores, pra te dar quando tu fores flor no meu jardim Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança Muda tudo, o tempo todo, feito uma criança O que não muda nesse mundo é somente a mudança Mas quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança Muda tudo, o tempo todo, feito uma criança O que não muda nesse mundo é somente a mudança